No Parque da Harmonia, o governador José Ivo Sartori assinou simbolicamente a sanção do projeto de lei que estabelece o dia 26 de março como Dia do Laço. O projeto é de autoria do deputado Elton Weber e a data será incorporada ao calendário oficial de eventos do Estado, por ser também o aniversário de Porto Alegre. A lei reforça a valorização do laço como um forte símbolo da cultura gaúcha. É no sentido de preservarmos a cultura, deixarmos registrado numa lei o laço como símbolo do Estado, tão usado nas competições dos nossos rodeios, das nossas competições de tradição gaúcha. Então queremos deixar isso registrado numa lei, além também de homenagear os laçadores. No Rio Grande do Sul, há cerca de 20 mil laçadores. O Estado é também sede de aproximadamente 400 rodeios por ano. O laço está colado à cultura gaúcha. O laço não é apenas um instrumento de trabalho. Ele, na verdade, remonta às nossas origens indígenas, porque eles é que primeiro usaram como instrumento de trabalho e de dedicação. Por outro lado, é também da tradição, da história e da preservação sobre isso. Legenda Adriana Zanotto